Bom dia a todos os orquidófilos do nosso país Estamos aqui na região de Goiás Provavelmente habitat de Catiléia Mesquitá É o híbrido natural da Catiléia Valkyriana Catiléia Nobilia Eu e o Luiz e o nosso amigo Oroildes lá Fizemos uma reunião, olhamos no satélite Um lugar bem bacana Com muito custo nós conseguimos chegar aqui Agora deve ser mais ou menos umas 10 horas da manhã Nós saímos de casa, era 3 da manhã Custamos chegar e acertar o lugar Porque é muito longe Vou dar uma passada de câmera aqui Só para vocês verem O Luiz está ali, o Heróiúdo já está olhando lá para o meio do mato Ver se acha alguma coisa para nós poder filmar Fala Luiz da cela É nós, estamos aqui Estamos juntos Vamos achar Fala Luiz Vamos achar as orquídeas para mostrar para vocês aí Em nome de Jesus Olha lá galera Montanha petrificada Floresta densa Lugar de onça pintada E nós estamos atrás desse trem Iniciamos o vídeo aqui Atrás das catiléias mesquitárias Provavelmente período de floração Vai ser um vídeo lindo, maravilhoso Não desgude do vídeo Veja até o final E antes de tudo Deixe o seu like Se inscreve no canal E aperte o sininho de notificações Antes do vídeo acontecer Eu quero agradecer a todos Pelas visualizações do vídeo do sapatim Viralizou o vídeo Ficou muito conhecido O vídeo lindo, maravilhoso E hoje estamos aqui de novo Vamos para o vídeo Curte aí Vamos dar um pause Ir para essas montanhas fora Até nós achar a planta Na hora que eu achar As mesquitais Continuaremos filmando Fiquem todos com Deus Vamos para o vídeo Aí galera Subi na serra aqui A montanha Começamos a ver umas micas Ali embaixo O pai vira e fala assim Quando eu acho a micas Sim, costuma ter elas Aí nós começamos a aparecer Que elas aqui Florida Linda Linda, linda, linda Vou mostrar para vocês Umas mudinhas assim Sofrida na pedra Um habitat de Cattleya Mesquitai Olha elas aqui Que coisa mais linda do mundo Olha Nosso Deus Que planta bonita Cara Olha Clarinha Ela Mesquita Rapaz Que coisa bonita Mais para cima Mais pedra Tá vendo aí Assim que é o habitat Delas Pedra Pedra E sombra Padrão Sombra 70% 60% Quem quiser Aprender a cultivar Bifoliada É desse porte Aqui Vamos dar mais uma Focada nelas Vamos dar mais um Foco nelas É híbrida de Valkiriana Tá vendo Não é híbrida de Nobilio Então as mesquitas Que cruzou aqui Puxou mais As Valkiriana Tá vendo Florida no meio Então Sinal que é Princes Valkiriana Princes Não é florida Quando ela Ela dá Arte floral Lateral É Valkiriana comum Tá aí galera Primeira plantinha Achada com flor Vamos fazer mais filmagens E continuar no vídeo Aguenta aí Ó Lugar de muita pedra Muito fechada Dá mais um pause aqui As próximas que nós encontrar E mostraremos novamente Fica pro vídeo aí Não some não Olha Luiz Tem florida aí? Tem florida Então vamos lá Eita cara Olha aquilo ali Jesus Toma conta Olha só que linda Nossa Olha a abelha Dessa planta Aberto Nossa Tem como não Caraca Nossa Olha isso daqui Olha a formação Dessa planta Cara Bonito demais Linda Olha a cor dela Cara Que coisa maravilhosa Olha Olha a pedra Olha o jabulane Olha isso aqui Rapaz Gente do céu Vocês não tem noção Não tem explicação Não cara Olha que coisa mais linda Ô pai Olha que coisa linda Essas plantas aqui Que o Luiz achou aqui Cara Nossa Que coisa espetacular Isso aqui é um fenômeno da natureza Onde que acham as plantas dessas? Onde que tá sendo filmado? É o João Paulo Mundo das Orquídeas e Amigos Tem que mudar o nome desse canal João Paulo Mundo das Orquídeas e Amigos Tá aqui Tá aqui o bicho Viemos filmar ou não viemos? Fala igual o pai fala Papai do céu preparou Olha a minha moitinha ali Não tinha visto Seu João Isso aqui eu falei Isso pro senhor Seu João Seu João Sai no vídeo Seu João Olha o labilo dessa planta galera E ela tá toda comida Olha só pra você ver de bicho Olha pai Labilo dessa planta Labelão Parece um chapéu Labelão mesmo É reganhado Olha Os burros Os burros bonitos Nossa cara Olha aquelas ali Doideira Aquilo ali Olha que monstra Olha As folhagens desse trem Igual nobílio Galera Aguenta a mão aí Que nós vamos pegar mais filmagem florida Vamos continuar o vídeo Aí galera Chegamos no lugar Que igual eu falei pra vocês Prometido pra vocês Tá ali o nosso amigo Ouroildos Nosso amigo Luiz da Sela Luiz já de cara Achou um trem ali Que parece até uma bola Essa planta Parece até que tá puxando Trilabelo ou isso Olha aí ó Tá até frâmia cara Eeeh Goiazão Véi Trilabelo Alba Semi-alba Hein Demais Nossa Olha no chão aí cara Nossa Olha essa daqui cara Olha galera Vou filmar mesmo Estou aqui pra isso Vocês me torceram pro Goiás Pra me filmar essas maravilhas Pra galera do mundo Eita Vai que eu caí Nossa Que coisa linda cara Essa é parte de nobílio É ruim que é nobílio Valkyriana E com a coluna até regaçada Olha aí Aqui tem mais lindo Lindo mesmo cara Coisa mais maravilhosa Isso é só pra ver Gente Não 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 viemos com intenção Nenhuma disso Entendeu Todo mundo já tem Pra coleção Uma ou duas plantinhas Então galera É só pra filmagem Tá E outra coisa Largar bem claro Que pra vocês É proibido A extração De orquídea nativa Da muta Altíssimas Entendeu Não pode ser extraída O que que acontece Olha que planta linda Tem que ficar no lugar dela mesmo Habitatio natural dela Mas morre também Eu sei que morre Tá vendo um monte morto aqui Aonde A morte Tá vendo A natureza também morre Morre por causa do calor Né cara Muitas não resistem Olha que bola Olha Muitas não resistem O calorzão que tá Galera Pedras e mais pedras Lotada Não tem nem conversa Mas é muita coisa Muita mesmo Nossa cara Olha que coisa linda Todo Chega a ser pintada Essa daí é pintada Não filmei Filmei ela Essa daqui eu não filmei não Deixa eu ver Essa é você que você é a primeira Ah tá Essa eu filmei com você Olha aí Parece que essa planta Tem até trilabilo Que doirinha Bonita hein Que que é isso hein Ih Jesus Isso é bom demais hein E aí pai Aí parou o foco Então o foco dela Tá concentrado aqui então Pra cima sim né Luiz Galera Igual já mostrei pra vocês Bem Olha lá mais na florida Olha lá cara Clarinha aquela lá Olha Vamos lá mostrar 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 Nossa Olha as pedras aqui pra baixo também Olha galera Que incrível É muito também isso que tá Rapaz Bem abertinho né Tá tortinha Parece que foi o jeito Que ela cresceu né cara Olha Que lindo Olha lá Luiz Olha lá Luiz Como é que tá as pedras Olha isso galera É todo lado Não tem jeito não Toda pedra tem Toda pedra tem Só não tem Olha ali Encicla cara Olha Aí galera As enciclazinhas Nossa que linda Florida Alba Nós estamos Vamos lá mostrar No vídeo É uma branquinha Pro povo ver Em nome de Jesus Eu boto fé e creio Ô louco Olha isso cara Olha isso cara Que doideira Tamanho de safrô Desse trem Olha galera Agora eu falo pra você Ô pai Tem gente que fala Que Deus não existe É louco Hein É louco Tem gente que fala Que Deus não existe Olha a perfeição Desse negócio cara Olha Olha isso galera Que planta mais linda Olha só Olha ali As pedras ali pai Também como é que tem Cadê a branquinha Cadê a branquinha Por tirar a roupinha branca Não tá aparecendo branquinha Tá aparecendo só rosinha Encicla com flor Florida Encicla Depois eu vou ir filmar Essas Encicla Florida Cara que doideira Pra todo lado tem pai Aonde vai Se eu acho Você acha uma É ué Com florida né Aí galera Você não topaia doida é essa Você não topaia doida é essa Encicla Vou filmar ela aí agora Pera aí Galera Esse aí é o Luiz da Sela O homem que faz a cela Lá em Trindade Ele Qual que é o telefone Luiz Pra galera te chamar 985 28 17 06 Precisar de uma cela caprichada O Luiz vai me mandar umas fotos Vou botar no post do canal Pra vocês verem a cela do homem Nossa senhora bonita Linda Caralho Linda linda É o que tem Amarelinha Todo lugar tem ciclo Todo lugar tem ciclo E a centopeia também Centopeia Essa centopeia E tá comendo a floresta dessas catileias Olha o tamanho de centopeia Tem quase um Meio metro centopeia Meio metro centopeia Ótimo Olha a pedra Galera É o seguinte Vou dar um pause aqui Vou tomar uma água Vou respirar E voltamos pra filmar Já aguenta a mão aí Aí galera No alto de uma montanha Linda Maravilhosa No estado de Goiás E o problema Tá acontecendo Cadê o homem da senha O homem da senha Parece ter um ímã do negócio Ele vai andando assim Fala assim Opa Pera aí que eu vou achar um Pra você botar no seu vídeo agora Que coisa linda Nossa Nossa Que espinha é esse cara Que queima Caraca Caraca Olha que planta cara Olha galera Olha que planta galera Fenômeno da natureza Oi Duas Oração Olha galera Que coisa mais linda Engraçado cara Como é que pode né Só dar nas costas do trem E aí Goiás Envei Rapaz do céu Que lugar bonito Ué Coisa mais linda galera Linda mais linda mesmo Que lugar bonito Louvado seja Deus Esse é o Goiás Fala aí Vamos joia pro povo O povo gosta demais de você Boa tarde meu povo Isso aí Esse é o homem da senha galera É Dá uma parada pro vento Dá uma Uma pegada né Engraçado cara Interessante demais né Olha a câmera Galera Um lugar maravilhoso Um alto de montanha De pedra Espetacular Incrível Lugar incrível Incrível É de admirar a beleza desse lugar Cansaço muito grande Andando desde cedo E tamo aí Filmando esse trem aí Ver se nós achamos As plantinhas Pra mostrar pra vocês Deu uma parada Muito boa Nós mudamos de região Que tava aquela florida Chegamos aqui Num lugar aqui Bem alto As pedras Que nós vimos lá de baixo Interessantíssimo Interessantíssimo Muito bonito mesmo Não Vou dar uma parada aqui galera Que eu vou ali comer alguma coisa Tomar uma água Pra nós voltar Pra bateria de andança Aguenta a mão aí Pra filmagens Não Já acabei de comer Já Já tô recuperado Bebi água Tô chegando Pra você me ver Esse negócio aí Pera aí Ó galera Chegamos numa grota aqui Começou a aparecer Uma planta bem bonita Eu Na minha forma de pensar É o seguinte Eu achava Que ela não dava Epífetra Mas o interessante Olha isso aqui Ó Olha elas Olha elas Na árvore Ó Já floriu Ah não floriu não Tá com o botão lá Nossa Deus do céu Esse troço dói demais Olha aí Botão e tudo Vou diminuir a cama Que eu vou ali na pedra Com o pai Achou ali Coroíris Achou ali Vamos ver aquilo lá Nossa Esse espinho dói demais Esse espinho Esbarra na gente Parece que é fogo Que tá queimando Esse aqui Que é o raio do espinho Galera Queima que nem um fogo Nossa Mas costa demais Dá vontade de arrancar a pele fora Tô chegando aí Pera aí Chegando aí Tô chegando Com a filmagem Já gravando Cadê vocês Espinho tem pouco Queima que nem um fogo Nossa cara Ele queima tanto Dá vontade de Ó florida Olha só Que interessante O problema É esse monte de trem Queimando a gente No fogo aqui Rapaz Queima demais Coça muito Nosso Deus Olha aí Galera Epífita Florida Mesquitai Rubra Ah Uma pena Que a câmera Não vai pegar Uma imagem boa Pera aí Vou tentar sair Desse foco de sol Aqui Aí ó Olha pra vocês Vê Ó Aí galera Olha lá As pedras Foca telefone Foca telefone Olha as pedras Nossa que coisa linda Pera aí Coisa linda Cara Ó Tem tudo lá em cima A mochila Nossa água Chave Do jeito que o povo gosta É aventura Sem parar Não tem jeito Não Nossa que doideira Aí galera Ó Nossa Olha lá pra cima Cara Olha que doideira Nossa Deus Olha isso Cara Você reparou Um negócio Pai Quatro Frô Numa Arte floral É É Ah Tem que subir Ali Filma Aquela Trânea Ali Aí por trás Aí tem mais Espera aí galera Deixa eu dar um pause Aí galera Chegamos na pedra Que o pai falou Filmei ali A árvore ali Com as plantinhas ali Aí nós chegamos aqui Agora eu vou mostrar pra vocês Que coisa mais linda Do mundo Presta atenção nisso aqui Vou virar a câmera Cadê o homem da açaí Aham Ah você tá aí Nem o homem da açaí Então tá bom E quem que trouxe nós aqui Fala pro povo Jesus Amém Louvado seja Deus Na ilha aqui Numa margaça dessa aqui Não tem como não Como sempre Fazenda fechada Porteira com cadeado Chegamos lá embaixo Encontramos o cara Ô senhor Faça o vídeo pra internet E tal Tem meu canal no YouTube O senhor permite a gente Entrar na fazenda do senhor E lá em cima Naqueles pedrão lá Não quero que arranca Aí pode ficar tranquilo Nós não vamos arrancar E tá ali galera Olha lá o tanto na pedra Vou virar a câmera Vou mostrar pra vocês Com muito carinho Olha ali Doideira Olha só Tamanho da moita Olha Matriz Cavala Cavalona Que que foi Luiz? Luiz da cela? É eu Cela de trindade? É ele Galera Olha a perfeição Dessa planta O Luiz já foi Desvair nela Não mete a mão na planta não Luiz Isso aí vai ficar aí Olha só galera Vou dar um 1 e 3 aqui Pra vocês verem Olha só Que coisa linda Olha o labilo Pétala Cépula Perfeita Ah mas aqui O povo vê sim Olha Olha que coisa mais linda Agora galera A pena que o sol vai tirar um pouco a imagem Olha isso aqui Olha E aqui tem E a pedra lateral Todinha A pedra lateral Todinha Cara Que flor bonita Cara Olha Vira pra cá Luiz O rosto Aqui só Goiás que tem Só Goiás que tem mesmo Olha galera Diminuir aqui Olha só pra vocês verem É de botãozinho Vamos lá Um botão Olha só Cada moita Cada torceira É só João Paulo E amigos Mundo das Orquídeas Olha isso Aqui tem uma árvore Boa pra me subir nela aqui Essa árvore é pura Porém nada Ah doido Que não quebra não Olha galera Olha aí Que coisa mais maravilhosa Cuidado aí Você não é magna Você não é Nossa cara Tem uma arruba lá na frente Que ela tá até cintilante Olha Que coisa linda É muito bonito É uma pena que tem mais lugar Pra ir Pra gravar Senta aí em cima Eroes Pro povo te ver Você Aí ó Não Na parte de baixo Agacha aí Aí Fala pra eles Quem que é o homem da senha Jesus Jesus Mas você Você também não é bobo não Você tem a manha do negócio E o E o Homem da cela Tá aqui Tá aí Cadê Chega a cabeça pra fora É eu Ah O homem da cela De trindade aí Então galera Ó Formiga né Ah Tá Então é elas que estão Então é elas que estão cortando a floração Né Então galera ó Mais uma pedra registrada Esse vídeo vai ter duas partes A primeira parte A segunda parte Que vai ficar muito grande Eu não quero fazer dois vídeos Então vai ser parte um e parte dois Continua pro vídeo aí ó Que a aventura aqui ó Nosso estadão de Goiás ó Não para Aguenta a mão e vamos pra outra pedra Dá um joia Galera As montanhas de Goiás Nós tão que sobe uma montanha aqui hein Deixa eu ver Olha pra cá Luiz Camisa tá moiada ó Aí galera Quero mostrar isso aqui pra vocês É uma Cattleya Mesquitá Suavíssima Olha pra vocês verem Que coisa mais maravilhosa do mundo Não tem problema não Olha que planta bonita Linda 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 Um botão E uma flua aberta já Começando a querer madurar Não posso dizer que é suavíssima Que pode ficar mais rubra Depois Entendeu Mas nós estamos aí Subindo a serra Vendo planta E filmando pra vocês Olha que coisa mais maravilhosa do mundo Olha Vamos continuar Vamos subir pra ir acima aí Pra esse montanhão aí Vendo a mão aí Que vem mais filmagem Aí galera Topão de pedra bonito Pode vir Mais ó Pra vocês verem É nóis É nóis Vamos lá Vamos subir pra esse alto de montanha aqui Eu tô perdido Dizer isso que não tão não Mas eu tô Não sei nem como é que eu vou embora daqui Mostrar um pouquinho Como é o habitat de Mesquitá Pra vocês Ó É rapaz Contar o susto que nós acabamos de levar ali agora O resto Tá maravilhoso Hein? Parece que uns tem lá na ponta da pedra lá Viu? Uns tem na ponta da pedra lá Não tem? É ela né Então vamos lá filmar Vai lá Vai lá Tão feia pra danar Tão feia demais Tão feia demais Não é por causa do bambuzinho Outra coisa também é Vai Eu vou acompanhar vocês Vai lá Sabe aí Não vou lá no que ele tem Naquela agora não Tão tá muito ruim Não é choque? Não O que é isso? É isso aí Ah o cacto Essas bolas aí né Aí galera Em pleno sol Olha ali As pedras ali Também Muito quente né Tá bonita lá Só tá sem flor Parece que já floriu Já acabou a floração Ou é lagartite que come aí galera Olha aí ó Coisa mais linda Lembrando a todos Não retirar plantas nativas do habitat Tem até canela de hino Até canela de hino Colônia de que? De cacto né Pisar nesse cacto E o cara mija na Calga na roupa na hora Eu gostei Foi dessa viradona aí ó Eu gostei Foi dessa viradona aí ó Luiz quer ir no raio do pedrão De qualquer jeito Não ali onde nós vimos Naquela pedra ali Vai ter umas plantas ali mesmo Masca não Vamos lá ver pai A pedra é Tá cheirando aqui Cheirando aqui É mesmo Vocês sentem o cheiro assim Vai no cheiro Você vê galera Aqui não é fácil Fazer essa filmagem Pra vocês não Olha o mamãozinho aí O suor começa a cair no olho Que cardeta Uai Uai Luiz da cela Um lugar bonito desse aqui Largar nós falar sozinho Tem como não Pera aí uai Olha lá a pedra lá ó Na frente lá Um pedrão Não alhar Ali embaixo né E aquela pedra ali na frente ali Foi Será que no pé dela não tem não Deixa eu lá dar uma olhada Rapaz Uma cerca de arame aqui Olha já meti o pé nela aqui já A gravação tá comendo aqui tá Mostrando pro povo Que o problema aqui é grande Não é fácil assim Igual a espinha essa não Ah É Aonde Ah E tá aqui né Ah não É É fácil Tem muita Não adianta galera Tem mas é preservação Entendeu Se vier E tal Outra arame Parece que é divisão De três terrenos Se vier e ficar Ah arranca uma Arranca outra Arranca uma Arranca outra Volta pra fazer o vídeo Não tem mais nem uma plantinha Pra gravar É ou não é Luiz Tem que gravar pedra pura Vocês não querem ver Pedra pura Vocês querem ver Planta florida Não é isso Hum Não Não vai descer Pra engajar Ah é Realmente Tem uma moitinha ali mesmo Mas só tem ela mesmo Olha Luiz Olha É Mas viu de lá galera Aquela moitinha ali Mas só tem ela mesmo Mas deu até uma embaçada Tá vendo aí Muita Muita Muito feinha Nós filmamos plantas Até mais bonitas Do que essa Tá bem escondida Aí tá abaixo Aí tá indo É Luiz Aonde nós tava indo É Tá mesmo Tampado demais Vamos parar um pouco aqui galera Pra gente recentralizar Recapitulando rota Pause Galera Finalzinho de tarde já Cansato tá batendo Pai já achou uma planta ali Não sei nem como Que ele viu Ah Ele viu ela ali Cara Ai Espinho demais Aqui galera Tem mais aí Luiz No meio das pedras aqui Galera A lagartixa Comeu os botão dela Aqui ó Ali Parece que tá até uma Frucaguida aqui Ali ó A lagartixa que come É Largata que come Ó Lugar muito bonito Uma Mesquita E uma Enciclian linear E solioide Aí embaixo Você achou mais Luiz? Mais? Tem alguma florida? Ah Mas já dá pra ver A flor dela legal? Pera aí Que eu tô indo então Galera Pera aí Finalizar esse vídeo Por aqui galera Com botão Essa aqui também Tava com botão Galera Que raio de planta é essa Diferente ali Galera Galera Essa ali O que que é isso? Cetopódio? Não Tem como Que raio de planta é Ai Aí tem aquela ali Tá com a flor Prantinha bonita Cadê? Ainda tem essa pedra ali Essa pedra de baixo Ah Vi ali Ah O bicho Comiu a flor dela Não é que a flor dela Tá murcha O bicho Comiu a flor dela Hum Galera Que lindo Pranta Bonita Muito lindo Deixa eu filmar Serrada aqui Pra vocês verem Como é que é bonito Pedra Serradão Mesmo Chique Ó Ela tava lá em cima Lá Olha O que que aconteceu aqui? Aí ó Ela tava lá em cima Foi lá em cima Naquelas pedras Ver como é que é Aquela altitude lá Aqui pra baixo Aqui ó É um outro Serradão Cacto Bromelha Região de Goiás Olha Olha que lugar lindo Olha como é que a natureza De Deus é perfeita Vai Galera A câmera aqui Todo suado Cabelo de periquito Albino Tarzão Albino Vou finalizar o vídeo Aqui hein galera Então tá bom Ó gente Vídeo muito lindo Bastante plantinha Florida pra gente Elas não estão todas Aberta ainda Mas já abriu bastante Deu pra ver bastante Com floração Então galera Não se esqueça Deixe seu like no canal Se inscreve Aperte o sininho De notificações Para vídeos como esse aqui Posso chegar até vocês Muito obrigado a todos E galera Vou largar o meu número Quem quiser dar uma força aí Pra gente no canal Continuar essa missão Entendeu Vou deixar o meu número lá O Pix Do número do Pix Quem quiser dar uma força Pra gente poder explorar Esses matos aqui Porque gasta É gastativo Gasta combustível Gasta peça de carro De moto Entendeu Isso são viagens longas Olha pra você ver Eu tô aqui no Goiás Filmando orquídeas E florações De plantas diferenciadas Pra vocês Quem puder dar uma força Ficarei muito agradecido Em nome de Jesus Fiquem todos com Deus E tenha uma boa tarde E aí E aí Obrigado.